Não grava, Dino? Já? Já. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você mata Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você mata Nossa, nossa, assim você me mata Se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Já? Deixei meu sapatilho na janela do quintal Papai Noel deixou meu presente de Natal Como é de Papai Noel Não se esquece de ninguém Seja rico ou seja pobre Filmou, feliz, sempre vem Essa música é a mais boa Eu pensei que todo mundo Tem mais? Como é que é aquela outra que ele gosta Que é tipo delícia? Tá no meu celular Por que não dá pra ver? Porque é de onde eu fico Quem é que 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 O dia de sair de casa Minha mãe me disse Filho, vem cá Eu só morri meus cabelos Olhou em meus olhos Começou a falar Deixa eu ver Agora vamos ver Agora vamos ver Agora vamos ver Era uma vez Um pedacinho no meio do nada Com sabor de chocolate E cheiro de terra molhada Era uma vez A essência com tassilicidade Uma mostrando pra outra A maravilha cidade Mas virem ser felizes Tem que cultivar nossas alisades Nos amigos de verdade Mas virem ser felizes Tem que cultivar nossa fantasia Na nossa vida e lembrar de uma história de amor Entre o ritmo e a magia Só tem a ver Quem já põe criança o dia Agora eu quero ver Ei, quer bebê? Quero não Não quer porquê Ei, quer fumar? Quero não Não quer porquê Vou não, quero não Posso não Não ver, deixa mal Vou não, quero não Vou não, quero não Posso não É morar, deixa mal Não não, quero não Ei, tia Maria Vamos arrasar A gente vai em algum lugar particular Ei, qual é? Liberadão Liberadão Vamos lá Vamos lá Tem um lugar Ai, tia Maria Ai, tia Maria Ai, tia Maria Ai, tia Maria